Olá, meu chiquinho! Eu vou fazer igual a vida, eu vou fazer igual a vida, eu vou fazer igual a vida. Eu te quero dar uma vez que você brinca. Eu te quero que essa vida ruim, eu te amo. Eu te quero bem, eu te amo. Eu vou fazer uma vida ruim. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo! Quero me derrubir! Quero me derrubir! Quero me derrubir! Hoje estou com essa vida ruim Eu te amo Eu te quero, e Jamuxa Aconteve a minha vida ruim Refechen comigo E eu te amo Eu te adoro Mas eu só sou Eu me abençoar E eu nem tô lendo E eu decendo Para te resolver Para te Energiesu Música 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 Música